Sonhar com o teu sorriso Pode parecer coisa da além Comigo você vai ter uma aranha Todas mulheres numa só Você vai encontrar no sorriso No gesto e no jeito de amar Saio pra curtir e te encontro Na pista, meu coração não bate Por você palpita Palpite? Coração acelerado, tá correndo Quanto tempo era pra chegar atrasado Essas coisas de amor me assustam Confesso, por isso resolvi Falar de love nesses versos Como explicar o que eu não acreditava Borboletas na barriga e timidez na minha cara É estranho quanto eu quero você Até seu riso mais bobo Me dá vontade de viver E acordar cada dia Como a Michelle e o Bama Sentindo linda, poderosa Com o cara que me ama O casal preto da quebrada Sonhando em ter você de dia e de madrugada Eu e meu pretinho Top padrãozinho Descendo a rua de mão da do mundo Acorda sorrindo Pra mim, eu gosto assim Não tem perreco de desaforo É nós dois até o fim É É nós dois até o fim Ter você aqui Aqui, aqui, aqui Ter você pra mim Pra mim, pra mim Ter você aqui, aqui, aqui Ter você pra mim Pra mim, pra mim Sonhar com teu sorriso pode parecer coisa da além Comigo você vai ter uma aranha Todas mulheres numa só Você vai encontrar No sorriso, no gesto e no jeito de amar Saio pra curtir e te encontro na pista Meu coração não bate por você Palpita, palpite Coração acelerado Tá correndo quanto tempo era pra chegar atrasado Essas coisas de amor me assustam Confesso, por isso resolvi falar de love nesses versos Como explicar o que eu não acreditava Borboletas na barriga e timidez na minha cara É estranho quanto eu quero você Até seu riso, mas bobo me dá vontade de viver E acordar cada dia Como a Michelle e o Bama sentindo linda Poderosa com o cara que me ama O casal preto da quebrada Sonhando em ter você de dia e de madrugada Eu e meu pretinho, top padrãozinho Descendo a rua de bondade O mundo acorda sorrindo Pra mim, pra mim Eu gosto assim Não tem perreco de desaforo É nós dois até o fim É, é, é É nós dois até o fim Ter você aqui, aqui, aqui Ter você pra mim, pra mim, pra mim Ter você aqui, aqui, aqui Ter você pra mim, pra mim, pra mim Amém